Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 14 de setembro. Mais recursos para a saúde. Hoje vão ser anunciadas novas ações para melhorar e modernizar a saúde pública no país. Vamos falar ao vivo com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, daqui a pouco, então, o presidente Michel Temer anuncia novas medidas de gestão para melhorar a saúde pública, reforçar e qualificar o atendimento à população. Entre outras ações, a expectativa é que sejam anunciados novos investimentos em UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, e também em entidades filantrópicas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também participa desse anúncio, que está marcado para as 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. A gente lembra que ontem o governo federal também tomou uma outra medida importante na área da saúde. foi publicada no Diário Oficial da União. De ontem, terça-feira, a sanção pelo presidente Michel Temer da lei que prorroga o programa Mais Médicos, garantindo a permanência por mais três anos dos médicos estrangeiros e dos profissionais brasileiros formados no exterior sem diploma revalidado no Brasil. Com isso, cerca de 7 mil profissionais que terminariam as atividades pelo programa ainda este ano poderão continuar atuando no Brasil. Ao todo, o programa tem cerca de 18 mil médicos atuando em mais de 4 mil municípios do país. Bom, Renata, ainda na agenda do presidente Michel Temer, às 11h30 da manhã, ele dá posse à Grace Mendonça como nova advogada-geral da União, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Primeira mulher a ficar à frente da instituição, Grace Mendonça é servidora da AGU desde 2001 e substitui Fábio Medina Osório no cargo. Mineira de Januária, Grace é especialista em direito processual civil e, desde 2003, comandava a Secretaria-Geral de Contencioso da AGU, o órgão responsável por representar judicialmente a União junto ao Supremo Tribunal Federal. Ela defendeu, entre outras causas, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa cerimônia ou com você com mais informações. Muito obrigada. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço completou 50 anos. O presidente Temer disse que o FGTS vai continuar exercendo sua função de garantia ao trabalhador, além de transferir recursos para ampliar o acesso à habitação e ao saneamento básico. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está completando 50 anos de existência. E o FGTS tem trazido muitos recursos para o poder público e para garantir também aqueles que perdem o emprego. Por exemplo, de vez em quando se divulgou que quem tivesse perdido o seu emprego por despedida injusta não poderia sacar os valores do FGTS. Não é verdade. Este é o primeiro esclarecimento que quero fazer. Não há nenhum pensamento a respeito dessa matéria no governo. Ou seja, o Fundo de Garantia continuará a exercer o seu papel como vem exercendo ao longo do tempo. Mas eu devo dizer que nesses 50 anos de existência, os valores que ingressaram por meio do Fundo de Garantia foram utilíssimos para a ampliação da moradia no país. Serão aplicados mais de R$ 218 bilhões em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Mais de 4 mil municípios, o que representa 73% dos municípios brasileiros, já tiveram obras financiadas pelos recursos do FGTS. Daí porque eu venho até você para fazer este anúncio de que nós vamos continuar a utilizar esses recursos para ampliar saneamento, ampliar moradia e ampliar outras atividades do poder público. Por isso que, com você, eu quero comemorar os 50 anos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Olha, e foi lançado um projeto que reformula o modelo de concessões no Brasil. O objetivo é reaquecer a economia e gerar mais empregos. O plano foi apresentado nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. Atrair investimentos, melhorar a infraestrutura do país e gerar empregos. O presidente Michel Temer lançou o Projeto Crescer, que reformula o modelo de concessões no país. Naturalmente visa, em primeiro lugar, o crescimento econômico do país. Mas como consequência natural, exatamente a abertura de empregos. Porque do instante que nós tivermos uma atividade bastante expressiva, na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta. Será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. Para estimular a concorrência, dar mais transparência ao processo e segurança aos investidores, as linhas gerais do programa prevê maior rigor técnico nas concessões, com foco na qualidade da prestação dos serviços ao cidadão e na redução dos custos de produção. A ideia é criar um ambiente de segurança entre governo e iniciativa privada. Para isso, foram divulgadas dez diretrizes. Entre elas, melhorar a prestação de serviço. Os contratos terão indicadores claros, como as metas que devem ser alcançadas para ampliar a segurança jurídica. Os editais terão que passar pelo aval do Tribunal de Contas da União. Também serão publicados em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros. E os projetos devem ter viabilidade ambiental comprovada. As concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá, em nenhum momento, a substituição da aritmética, das quatro operações fundamentais, pela ideologia. Ou seja, as taxas de retorno, as tarifas, elas serão definidas em função, calcadas na realidade, em estudos técnicos, em relações que se fazem no mercado. E não por vontade do presidente, do ministro ou de quem quer que seja. Também está previsto o fortalecimento das agências reguladoras. Os modelos de financiamento terão maior participação de bancos privados e do mercado de capitais. É o ambiente de confiança que efetivamente gera o estímulo necessário para que as pessoas se disponham a fazer seus investimentos. O presidente Michel Temer deve aproveitar a ida à Nova Iorque, onde participa na próxima semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, e apresentar o programa de parcerias de investimentos a investidores estrangeiros. O presidente Temer já havia apresentado uma prévia das oportunidades do programa a empresários chineses durante viagem ao país asiático para a reunião do G20. E vamos falar agora de Paralimpíadas. O Brasil segue na quinta posição, a gente pode ver aqui no telão, já conquistamos 43 medalhas, sendo 10 de ouro, 21 de prata e 12 de bronze. A China segue em primeiro lugar com 63 medalhas de ouro, seguida pela Grã-Bretanha com 34 medalhas de ouro e Ucrânia com 27 medalhas. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.